E fala galerinha do canal Vamos Androids, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo, cara, e dessa vez é a do PUBG Lite, cara, tô trazendo aqui no meu antes de chegar ao catel, é, pra relembrar os velhos tempos, parceiro, trazendo aqui uma gameplay nele pra vocês, e vamos lá, vamos dar um play aqui, vamos jogar solo mesmo, e vamos jogar aqui, tô jogando tranquilão, cara, tranquilão aí, a versão 0.5 mesmo, Mas porra dessa versão que tá lançando não, mas se vocês quiserem que eu trago algum tipo de vídeo sobre versão nova, eu trago pra vocês, vamos lá, deixa eu ver onde a gente vai cair aqui, pula logo, vamos pular logo, pulei, vamos ver que merda que dá, hein, ver se você for a primeira aí, se você chegou agora já fortalece no like pra ajudar o canal, beleza, muito obrigado aos 100 likes que vocês deixaram no vídeo, vídeo aí, de PUBG Lite, cara, porra, vocês são foda, mané, primeira vez que o canal bateu 100 likes, muito obrigado mesmo, tamo junto, fundo do coração, galera, tenta cá aqui em cima desse perto, será que consigo? Cara, o totzinho desse celular que é muito pequeno, é muito útil de jogar, haha, caralho, vamos pegar aqui, mochilinha, pá, colete ali, bombinha, Será que ela chegou uma arma aqui já, tem nada, acho que tem aqui ó, use, show, pegar uma usezinha aqui já, Opa, carro, beleza, aqui ó, tem um canogo aqui, tem um canogo aqui, ai, filha da puta, sai, 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 Pronto, morto, Cata as balinhas dele aí, isso, Ó, tem um maluco lá embaixo, ó, o maluco lá embaixo, vamos ver se a gente consegue levar de cá, Se a gente consegue levar de cá, Apesar que eu tô com a mira ruimzona, Ai, 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 caralho, Fureu, 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 caralho, Morto, Tô maluco ali ainda, Olha lá, Fureu, 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 agora fureu, agora eu vou atrai dele, agora eu vou atrai dele, E aí E aí Peguei kit desses caras aqui Três kits Pronto Cadê o outro aqui? Vai atrás, vai atrás, vai atrás Ó, aqui O maluco aqui, o maluco aqui Pronto Que é noob versus bot 4x, vou botar essa 4x na karma Nessa 2x aqui Porra, tiro de pistola É isso mesmo? Eita porra Tomando tiro daqui Eita caralho Onde que é? Daqui Vem 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 Vai tomar um só Vai tomar um só Esse bot Botezinho Pronto, botzinho Olha lá, tem outro botzinho lá na frente Vai ver Calma Calma No pé No pé Vai Parou Descendo o botzinho Ai Pela porra Descendo o bala Botezinho Ah, viado Saiu na hora H Pega esse botzinho aqui Tá deitado aqui Toma Botezinho O outro Botezinho Ai Vai correr Vai correr Correu Porque ele para Eu acho Hum Passou perto Uhhh Quase Vou atrás Vou atrás Ali Tem seis ai Ó Aqui, aqui GET Rato O ZERUFO Rato AY Rato Vem Tapor Tapor Tempo Tapor Dois vivos, tenho dois vivos Porra de ralo